Como é que é a Maltinha? Daqui com vocês é Rico Fazeres Meus amigos, bem-vindos E amigas, logicamente Beijinhos aí para casa, sejam muito bem-vindos A mais um fantástico episódio Diretamente Da Mansão do Terror Bom, Zezocas Já tínhamos explorado esta parte de baixo do episódio anterior Por isso, vamos até lá acima Toma tudo isto, né? Bora? Espera, espera um segundo O que? Ah, aqui chegamos a conclusão Conseguimos descobrir quem é que eram Bonnie Rivera Agora que eu estou a pensar O bacana que está com elas Tem toda a pinta de ser Filho da loirinha, meu Sim, sempre a falar, maniente Aquelas coisas Ah, eu agora aqui vou mudar Vou-lhe dar os sentimentos Já que tenho a oportunidade Vou-lhe dar os sentimentos Já que isto voltou atrás, guys Já sabemos, né? O médico sou das suas palavras de conforto Diferente daquilo que tínhamos escolhido no episódio passado Ainda bem que isto voltou atrás, né? Ah, Isa, não me importa nada que seja este gajo a bater o pau primeiro, né? Ai, velho, não vou ter peninha nenhuma de ser ele Se for para salvar entre os dois A rapariga ou ele Numa cena aí de aperto Bom, até agora eles estão tranquilos aqui Não tem acontecido nada, né? Vieram apenas vender partes que têm Dos filmes a uma colecionadora, supostamente, né? Nós sabemos quem é que é a colecionadora Quem é que é esta Libra, né? Nós sabemos Só que eles não sabem quem é, né? Uau Como assim? Ah, falta de qualquer coisa na mão direita, né? Caras Olha este elevador, guys A face do mal Sam Green Caraças, ele escreveu O Green O polícia escreveu um livro Sempre suspeitei Que algo não estava certo com a siderurgia Eu não o chamaria de palpite Mas o meu instinto Disse-me O meu instinto Disse-me Que tudo apontava para lá Eu continuei de olho no local Conferi de vez em quando Com o guarda noturno Um amável piedista Chamar Tom Holt Mas a siderurgia Tornou-se um pedaço de lixo Com todo o tipo de esconderijo Para uma ratazana fazer um ninho E o velho Tommy Não tinha o olfato apurado Para este tipo de coisa Naquela noite fatídica Eu havia enviado Um dos meus delegados Para ver o que se passava Não era a primeira escolha O cara pálida Era de fora do estado E um pouco inexperiente Para o meu gosto Mas ele só precisava De manter a linha E reportar qualquer coisa suspeita Mas quando o Tommy ligou Eu sabia que já era O novato estava na siderurgia A andar cegamente No covil do monstro Sem chances contra Stone Eu precisava de agir rápido Nenhum homem deixado para trás Como diria o meu pai No seu tempo de serviço Diante da fornalha Eu achei que tinha pisado Nas profundezas flamejantes Do próprio inferno E lá estava Stone De pé Naquela plataforma Como uma gárgula Destrucida Com um pequeno pecote De inocência Preso No seu punho mortal Não tenho medo De admitir Que estava assustado Eu só tinha Um momento para agir Antes de tudo estar perdido Então Saquei da minha arma Respirei fundo Fiz uma oração silenciosa Para que a mira Fosse certeira Desde então Eu agradeço Qualquer poder Que nos tenha Que nos observa Do alto Por ter feito isto acontecer E Stone Ter caído Feito uma pedra Para nunca mais Cometer Outro ato De maldade Com a morte de Stone E a exposição Dos seus crimes Houve muitas perguntas E ninguém Queria mais respostas Caraca Vamos ler o livro todo É isso A face do mal Logo foi revelado Que Stone Fez parte De um programa Trabalho De prisioneiros Que a siderurgia Sider Fazia parte Ah por isso É que ele estava Lá a trabalhar Eu sei que às vezes Estarmos a ler documentos Parece ser secante Mas neste caso Explica-nos E mostra-nos Quem é que é realmente Este Stone Frank Stone Com boas intenções Com certeza imprudente Definitivamente Estes psicólogos E psiquiatras Têm muitas ideias grandiosas Mas também têm Pouco entendimento precioso Sobre uma criatura Como Frank Stone Eles veem o que querem ver Ouvem o que querem ouvir Tudo para gritarem que Ele está curado É um milagre Bom Aprendam Com alguém que entende Sobre estas coisas Não se cura o mal Algumas pessoas Nascem podres E se são deixadas Sozinhas A sua podridão Vai-se espalhar Infetando as bases De tudo E que as pessoas De bem Como tu Ou eu Têm de precioso Após Cedro Hills Aprender com os danos Tipo Do homem Que Frank Stone era Os mesmos chefes Que o contrataram Ergueram os braços E disseram Como é que nós íamos saber Ele nunca deu nenhum sinal Ficava na dele Era realmente solitário E esse é o ponto Sabem Ninguém conhecia Stone O bastante para adivinhar O que ele estava a fazer De verdade Ele manteve tudo Dentro de si Inclusive os segredos Mais obscuros O cadáver de Stone Nem sequer estava frio Antes de um mundo Forasteiro Surgir em Cedro Hills Tentando Agarrar-se A uma parte da ação Desde advogados Repórteres Curiosos Tinha tudo Muitos não ficaram satisfeitos Com o que encontraram Eles queriam criar Uma conspiração Com o que aconteceu Normalmente estas conspirações São muito bem vindas A determinadas vilas Ou aldeias Que acabam por atrair Turismos e curiosos Eles queriam criar Uma conspiração Com o que aconteceu Disseram que ele Devia ter um cúmplice Para fazer o que fez Eu Não acredito nisso Nunca acreditei Isso porque sei Em primeira mão Que ele agiu sozinho Vi Com os meus Próprios olhos Então Para quem alega O contrário Eu digo isto O monstro Foi o suficiente Para Cedro Hills Será que ele está de volta Não sei quantos anos Não sei quantos anos Depois agora Ou na altura dos miúdos Do filho do próprio Green Acho que foi interessante Lermos este pedaço de história Eu acho que fez todo o sentido Porta fechada Só com uma chave A cena é esta do género Eles não estão presos Numa casa Estão apenas Num momento Em que têm que fazer tempo Não é guys Eles estão apenas Num momento Em que têm que fazer tempo Até a dona da casa Vir Depois de fazer O que ela disse Que ia fazer Porque é que eles têm Que andar a espreitar Em todos os cantos Da casa Bom vamos para o piso de cima Cá em baixo Já vê que não há nada Ah a gente pode falar Com as personagens O que é que eu sou? 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 O que eu sou? Como a Bonnie? Talvez E daí talvez Os pesadelos dela Ela culpa-se um pouco Por causa disso Né guys? Então eu apenas Como eu pretendo Que ela não é Ela foi uma boa conversa Sim Ela foi Ela foi Ei Olha isso Isso foi apenas O ano passado Eu sei que você disse Que foi muito tempo Mas Você pode me dizer Algumas sobre ela De quando você conheceu É assim Nós em termos de jogo Lidámos pouco com ela Só a ouvimos naquela garagem Quando ela impostou Os 20 dólares Né? Mas parecia ser uma pessoa Convicções fortes Posso ser uma pessoa E não pode parar-lhe E isso parece que a mãe Algumas boas histórias? Tem algo que nunca falei A mais ninguém Não é boa Arrumar o passado Vamos nostálgica É É Sim 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 Tem algo que eu estou pensando Em Eu nunca me contei Ninguém Cara, se eu tivesse subido as escadas e não tivesse ido falar com ela, será que isto acontecia? Nós estamos passando a casa de Rivera, a porta da garageira foi aberta, cheia de luz, e o sombrio é louco que você já ouviu, era de todas as direções, e aí no meio do que todo, foi Bonnie. Eu não acho que eu nunca vi ver alguém tão tão ligado com eles mesmos. A única coisa que importava Foi aquele momento E nada mais Isso foi a sua mãe Pois é, se a gente tivesse subido a escada Eu não tinha passado por este momento Ei, ei pessoal Ou se calhar a continuação da história Era a mesma esta Não dava para subir as escadas Ah Ah Isto deve ser extremamente valioso Pois bem, parece E onde é que ela está, Augustine? Liba? Ok Também me parece Só que falta-lhes uma peça para pôr aí Bacanas O que significa O que significa que pode ser o lugar mais seguro Para estar Se o Augustine está lá ou não Ok Quem és tu? Quem és tu? É a grande pergunta, não é? Bom, agora voltamos ao passado Acredito eu O que é? O que é? O que é? A senhor Bom, eu já estou aqui Se você tiver Vocêplace O que é? Provavelmente O que é? Nada, nada. Just trying to keep a low profile. Bonnie's snooping around. All right. Is everybody ready to get this production meeting started? We got a big night ahead of us! Guys, I gotta tell you, my mind's going like a million miles an hour right now. Did you know you can get like every newspaper article ever written at the library? It's insane. It's all right there. No, tell me more. I've spent like all day looking up every single thing I could find about Frank Stone, the mill, the murders. We are sitting on a freaking gold mine here. Sounds like a productive day. I can't take all the credit. I had a little help from my assistant. It was nothing. Hey, modesty free zone. I think I would have given up about eight dozen times if this guy hadn't been there to cheer me on. Just doing my job. That reminds me. Now that you are an official member of the team, gotta wear the team jersey. Wow. This is... This is amazing. I'm honored. You wanna wear the stripes? You gotta earn the rights. I promise I'll be the best ancillary producer you've ever seen. Production assistant. Yeah. Yeah, totally. So. East your eyes. Será que é ele, guys, que te vai aparecer lá? Que é o filho do Mr. Green? Do Officer Green? Do Sheriff Green? Oh, yeah. So, dad's never exactly been stoked about that. But I thought he got the guy. Yeah. And Sheriff Kushik took all the credit. Que foi o que escreveu o livro. Foi o que escreveu o livro. Let me see that. Aquele livro que nós vimos não foi do Green. They go into all sorts of grizzly details left out of the press the first time around. And dad got a little more credit too. This is big deal stuff. We're making our movie in the very same spot it went down. Can't beat that. Outra coisa é... Weird. You were just, like, super gung-ho when I got here. What gives, man? Nothing. I just don't wanna, like, exploit any of the victims or whatever. We're not gonna exploit Stone's victims. I'm just trying to maximize the potential of our main location. That's how you make a good movie. If I'm gonna sneak you back in there, you better make it good. He gets it. Ahhhh... Pfff, vamos concordar, bora. Ok. Yeah, you're right. We've only got one shot at this. Concordar discordando. Que é... Não foi muito convincente ele, né? Logicamente nem nós, né? Porque, ao momento, eles estão a mexer em coisas pesadas. Vamos ver o que é que vai dar. Nah, Robert, and I will go through and see if there's any other good places in the mill to shoot. Then we'll head out. Bom, o que é que nós vamos fazer? Conversar. I didn't want to say anything, but... I'm just not a fan of... This. Hmm... Understandable. Inseguro ou preocupado? Acho que vou mandar uma de preocupado. Para não mostrar já o lado fraco. Estou com ciúmes. A whole obsession with Frank Stone and the murders just feels a little... Intense. Maybe it's because she's not from Cedar Hills, but, you know... Those victims could have been any of us. Or our families. But they weren't. So you don't think it matters either? I didn't say it didn't matter. I just meant it happened a long time ago. And Chris is excited because some of the locations could work really well for the film. Like this one. Take a look. What is all this? I came up with a new scene to shoot. She wrote? Yeah. Does Chris... I told Chris about it last night. Hmm... She was insane. We'll shoot it if we have time. Cool. Well... This furnace chamber location is perfect. But I wouldn't have known about it without Chris's research. Vamos encorajar, bora. Vamos entrar na... Vamos entrar na cena se não somos o outside. Está tudo extremamente hipogado e nós somos o merdas, não é? It's very supportive of you. Thanks, Robert. I mean Jaime. Sorry. Forgot which one of you is the supportive one. That was mean. You're mean. Yes. Yes, I am. Oh! Yes! What is it? It's a picture of Frank Stone. Look at the date. Yeah. Oh, yeah! What? This is from before the murders. Before they realized it was Frank. It's about mill operations. Kind of a... What is this? Look at the caption. Worker Frank Stone. Machine Shop. Bullseye. Machine Shop, huh? We've got to shoot there. That's it. That's the place. It's perfect. So... Time to go? Okay, people! Company move! Time to head out and get the shit out of us! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Now, what were you little ding-dongs working on? Let's go! 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 Ele não está muito convencido Que os quatro é o que não está muito bom Dá mesmo aquele ar de Terrorzão, não é? Bora Vamos jogar com Com o Chris Há com ela? Não, com ela, lógico Há com ela, ok Vale a pena Darmos um saltinho cá atrás? Não custa nada, não é? É, não há nada Bora Vamos jogar com ela Uh, e aquela luz ali, guys E aquela luz ali Ai, é bom ter que saltar isto Ok Eu acho que não é bom Eu acho que vamos optar por esta Mas é, é só acertar no momento certo Acho eu Ah, vamos optar pelo segundo, não é, guys? Bora, vamos atravessar Daquele lado arriscamos-nos a encarar com o pai dele Bom, no fim Estamos com o filho dele Não vai ser muito mal, digo eu Só passaram todos Afinal, foi fácil Eu pensava que estava na nossa mão É porque o corpo do Frank Stone deve ter desaparecido, guys Acredito eu Escalar aqui Ui Guys Uh-oh E aquela subida lá atrás Devia de ir para onde? Era aqui, não era? É, não vai ter a lado nenhum Ah, olha Ah, olha Havia aqui Valeu a pena vir aqui Estão a ver? É para apanhar a extra Eu acho que vamos nos Vamos nos ligar Diretamente Ao caminho principal E pronto Ali para dentro, não é? Não, não era aqui, guys Seria um daquilo scan Ah, ok Aqui deste lado Mas como é que a gente vai até ali? Bom, já vimos que é ali Mas vamos seguir Pelo nosso caminho deve-se apanhar as coisas depois Bora É, isto é para a malta que depois quer andar atrás dos tesouros E ver os cantinhos todos Por exemplo, olhem aqui Tem aqui um canto Será que há aqui alguma coisa? Não sabemos, não é? Mas também não vou ver Bora Vamos seguir Vamos ter com eles Bora Ok, vamos estar quase a entrar, não é? Hum, hum É, agora já vamos ter acesso à zona onde identificámos aquilo Bora Ok Ok Ui São andares em frente Isso, isso Bora Estão a ver? Ah, está ali quase É do outro lado A gente está lá a ir A seguir Mas temos que subir por aqui, ah Ele ia descer logo ali E a gente consegue passar por aqui Já estamos perto daquela luz que vimos lá atrás Há bocado, não é, guys? Mais uma pecinha Certeza que nos falta uma peça De certeza, já Falta-nos a peça 4 Esta é a peça 512 Eu digo-vos que a peça 4 estaria no... Na garagem Porque nós na garagem Fomos logo falar com... Com a personagem Com a linda Em vez de... Em vez de... Em vez de darmos uma volta à garagem Para ver o que é que se passa Ou o que é que havia, não é? Bom, mas faz parte Vamos é seguir a história Como eu estou a achar a história Que é interessante a história Vamos ter que subir agora aqui Aqui Ok Ou eu não... Eu não... Eu não agir Para acima do pai dele Vamos entrar pelos gotes Deixa-me adivinhar Claro que vamos Estás seguro que esto es seguro Y no vamos caer en algún tipo de ventilación Fue de fan blades No puedo adivinar que no te lo no Pero al menos podrás verlos Cuando te pierdes a pie Gracias O que tienes ahí? Ah, bueno, las luces Mi notebook, unos panos Un par de granola Tres ponchos Primer de ayuda Autopener, sunscreen, cocinar de cocina Y utensilios Sabes que no estamos pasando la trail de apalachia, ¿verdad? Siempre se prepara Uh Acho que o jogo está muito bom graficamente Comparado com os trabalhos anteriores Dos jogos do género Que foram feitos Que até quebras de frames tinham E acho que a captura de movimentos labiais E tudo, acho que até está interessante Vamos ver Esse é o caminho fellow traveler a malta vai deixando mensagens uns para os outros beware the night watchman who are you ou seja, ele arranca assim a direito com montes de sítios aqui para ver esquinas e portas e mais não sei o que olha, viram como faltou? já calculava, se fosse acontecer eu acho esta parte é não tão interessante ter a caixa espalhada pelo mapa era preferível que fosse uma cena de uma cena mais de menu, não acham guys? que a gente fosse vendo no menu o que é que apanhou o que é que deixou para trás olha, mais um daqueles bonecos aspecto 4 de 12 acho que o jogo para quem é caçador de troféus e gosta de apanhar relíquias nos jogos e ver os cantinhos todos acho que é interessante este olha lá, o que é isto? isto não, não dava para agarrar pareceu-me não dá para agarrar, não é? provavelmente para ali, não é? ah não, ele está a apontar para ali deixa-me lá espreitar aqui então fechada, talvez? oxe, está aberto graças não vai ter muita piada não ok, uma chave o que é que servirá? onde é que estava trancado? vamos lá ver se funciona aqui não bom, encontramos uma chave para que é que serve? não sei guys mas temos uma chave, não é? provavelmente para a porta aqui da frente está fechada é que? então, ele não fala para mim como um pequeno ou como meu pai eu consegui ver ele como ele realmente é ele mostrou-me todas as scars você sabe que ele f***u o seu shoulder aquela noite real bad ele ainda não pode usar como ele used to provavelmente nunca vai damn vocês lembram-se ter passado aqui com ele? pá, desta vez eu vou espreitar aqui guys não fui com o pai dele mas vou espreitar aqui aqui não dá para abrir mas eu estou feliz é que há, com que carasso isto é um maize um labirinto gigante pô, não valeu grande coisa vir aqui mas de outra vez eu não vi lembram-se? no primeiro episódio que passei aqui com o pai dele pronto, assim também vim espreitar os cantinhos todos, não é? então, como eu estava dizendo mas, feliz que você tenha uma boa relação com o seu pai eu também isso é sinistro para carasso, não é guys? ui? o que é que apareceu aqui? olha caraças não me lembro dele ter perdido aqui o chapéu nearly there haha cheio de indicações impossível de perderes aqui com estes com isto a pintada amarela dizer para onde é que é o caminho então vai para ali, meu? vai lá só espreitar aqui, guys ah, também me lembro desta parte vocês também se devem lembrar não tem mais nada para aqui ui mais uma porta deixa lá espreitar aqui também o que é que será que servirá olha a alterna que ficou para trás lembram-se que eu deixei cair no primeiro episódio brutal, meu uma carregada de anos depois que ele ali aleijou-se eu deixei que ir a alterna para trás ele a partir daqui se seguiu à escura se bem se lembram chegamos oh shit ora? bora, vamos a isso será que já cá estamos? oh, thank goodness oh, yes Robert, you're a genius good call on the storm drain thank you, Robert come on, people no more standing around flapping our yapsacks one more scene and we're done dizer, se vai correr é bem como tu achavas, mas aqui foi onde ele morreu, né? não sei se é muito boa ideia vocês andarem aqui malta não me levem a mal já estão a gravar? e... cuts foi bom para mim foi bom foi bom para vocês foi bom para mim e isso é um foto wrap no murderville foi bom para mim todo mundo foi bom para mim está bom para ti bom com insistência ainda temos mais uma cena vamos insistir na nossa cena acho que ainda temos uma cena para ir antes de ser oficialmente wrap espera, qual é a última cena? ah, right yeah linda pitched shooting a scene that would flesh out our backstories adding a little flesh, huh? i think we could work with that but you're playing brother and sister come on with our chemistry? nobody's gonna buy that where were you thinking we'd shoot the new scene? i do have a place in mind actually oh, yeah that's the furnace chamber, right? uh-oh what do you guys think? i say we do it sounds good para ela, tá tudo para, siga tá tudo bem, bro oh, shit again vocês viram o movimento eu também vi movimento no that was nothing you sure? you seem kind of spooked again what's up? nothing nothing, right except hi may saw a ghost back there okay, i'm not five i don't believe in ghosts you will ah, get off me get off me gotcha ah, the hell look at us not cool what are you doing here? i'm part of the crew we don't need any help then i'll just hang out and stay out of your way this is a closed set apparently not i may uh, um bonnie i really think you should be helping dad at home right now you've got a lot on your plate you know and, uh and that's all i'm good for? uh, uh no, no, no i mean that, uh linda? ela pode ficar eu não ligo a bonnie vai fazer o que quiser relaxada ao familiar a bonnie vai fazer o que quiser vou-lhe dar uma assim direta bom i got the feeling bonnie's gonna do what bonnie's gonna do no matter what we say and that's that hmm well, okay are we just gonna stand around or are we gonna make a movie? time is money, right? just make sure you don't get in the way we've still got a lot to do and I don't work well with distractions on my set I think you mean our set pois porque ela apagou bom, amiguinhos vamos ficar por aqui vamos ver o que é que isto vai dar eles estavam a ser seguidos agora a pergunta era estavam a ser seguidos por ela ou estavam a ser seguidos por mais alguém é a pergunta por onde é que eles vão? para a caldeira o que é que aconteceu na caldeira? foi onde o Frank Stone morreu uuuuh link na descrição para não perderes nada obrigado pela tua companhia e não esqueças de deixar likes aí no vídeo obrigado tchau 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 tchau